E aí E aí GANHEI Oi pessoal, o estete aqui gente Tudo bem, pessoal Oi pessoal E aí tudo bem, o que é que ele está super leve E aí eu estou aqui de volta A mim estou aqui Eu estou aqui um pouquinho de um fã né Um Um Como vocês já sabem Eu já estou sem gesso Então pessoal Hoje eu vou fazer mais um vídeo Pessoal, se você não Sabe, estou com a camisa Pijama do Super Mario Que o meu irmão me deu Vou ficar em pé pra vocês terem melhor Aqui É uma coisa Que eu também quero mostrar No vídeo Minha calça Meu Super Mario Gross E atrás Também está um vídeo Com o Yoshi Pijama do Super Mario Olha Pra quem viaja na Disney Uma das suas irmãs Ou irmãos Então pessoal pede pra eles comprarem Pijama do Super Mario Então a outra coisa Que eu quero mostrar As minhas cartas Bakugami Que além de jogar Bakugami Eu jogo Carta Eu vou mostrar Só de Tá pessoal Bom Vamos ver Temos essa daqui Do Vendetta A carta Vendetta A carta presente A carta presente A carta é suprema De outro tipo de Bakugami É o O Bombibau É o primeiro Bakugami Só que não é de Bakugami Só que não é de Bakugami De outro tipo de bola Peraí Temos aqui o Dante Marucho O nome da carta é o Dan Marucho E também o nome da porta A carta Essa carta se chama Borrifo Ah é na fora Borrifo de Oceano Aí então Essa carta aqui Doar Ó pessoal Desculpa Eu tenho interrompido o vídeo Foi a minha irmã Ela perguntou Quem tiver Essa é a minha É Que chato Eu tô gravando No computador Dela agora Sempre grava Vou mostrar Vou mostrar Ó pessoal Eu tinha prometido Que eu ia mostrar Brincas Vamos ver o que eu vou Vou mostrar Mais isso A carta Do Mag A do Dragon Evolvido Então outra coisa Que eu quero mostrar É o meu O fogumelinho do Mag Que eu ganhei Da minha irmã Que vem Nos Estados Unidos É Procurar pra mim Só um minuto Só um minuto Foi ela de novo Que atrapalhou Desculpa pessoal Entendeu Seu ouvido Ouvido Sai daqui Sai Então pessoal Esse cogumelo Minha mãe virou Pelo canelo Em mim Tá bom pessoal Temos mais aqui Meu porta copos Dragon Ball Z Aqui é a caixinha Do porta copos E eu vou mostrar Meu porta copos Aqui Aqui é a caixinha Aqui 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 São quatro porta copos Porque já tá vazia a caixa Então Vamos ver Temos essa daqui Da Faga de Céu A Faga de Céu A Faga de Céu Dragon Ball Temos essa daqui Da Da Faga do Majin Buu É o fusão de Goteng Do Goteng Do Goteng Goteng E o this de Céu Essa daqui De todos juntos Igual tem a capa É a principal Eu Só usei uma vez Uma das capas E essa daqui Capa de Lecor É Do Trent Ou tem saíadinha Então Eu não gosto De é Temos aqui o álbum de um espetacular Homem-Aranha, o filme que se lançou 3 de julho. Então, esse filme já deve estar lançado em DVD, mas eu não sei se estiver lançado em DVD, eu vou comprar. A página está rasgada. Temos aqui esse DVD, Max Till, O Inimigo das Trevas. O DVD é assim mesmo, não é esforçado. O disco é assim. Então, pessoal, o vídeo já está acabando, pessoal, espero que vocês tenham curtindo aí o vídeo, tá? E aqui está contando a história, como é antes de ver o filme e o como ver o filme. Eu não gosto de Max Till também, é uma porcaria de nada. Temos aqui, X-Troyer, do filme do Inimigo das Trevas. A espadinha dele. Muito mania. Amado, aqui, ó. Tá bom, vou jogar ele no chão. Ih, mas a última coisa que eu vou... Não, não é a última não. Pessoal, agora eu tô mostrando aqui o caderno Dragon Ball Z, um caderno aqui, que eu já fiz meus desenhos aqui, desenhos dos itens do Super Mario Bros. Pessoal, só um minutinho que eu vou pegar, vou pegar uma blusinha do nome dele, que eu comprei em uma lojinha do Shopping Iguateli, da época de 90, mas que eu sei que eu sinto, vamos lá. E a última coisa que eu vou mostrar aqui é essa blusa também, mais uma blusa agitante, I just fear to annoy you. Ok! Eu passei só pra gente saber se eu tô com vontade de vestir essa blusa, tá tão maneiro. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de avaliar com gostei, com não gostei ou com favoritos. não se esqueça de avaliar com gostei. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Valeu! Falou! Acaba essa porcaria de vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!